Música Tamo de volta Agora tem Mutuka vs The Soldier E quer vir a Beirinha vai vir cá e comentar comigo Senhoras e senhores Agora aquele silêncio pra galera Vamos chamar Um goiânio pra cá Mais oito lutas, quinze vitórias, três derrotas Com vocês, Natalino Mutuka Aquele abraço aqui agora pro Felipe, árbitro Cara que é meu amigão, tá sempre com a gente aqui Que faz um trabalho incrível Música Música Kevin Caveirinha eu te convoco aqui cara, chega aqui Comigo aqui a estrela Kevin Caveirinha vai comentar essa luta, seja bem vindo cara Valeu galera, mais um goiânio aí, estando aqui em São Gotarda Onde eu me sinto em casa, esse evento com essa estrutura maravilhosa Graças a Deus dei mais uma vez que eu vou ter oposição de fazer uma luta aí nesse evento Onde eu, igual para mim, me sinto em casa Agradeço demais, Denaldo, Luiz aí, todos envolvidos E é isso cara, o evento já tá show E a tendência é só melhorar Show de bola Três lutas incríveis Três lutas de muita qualidade As lutas muito bem casadas E agora vai vir mais um aí, pode ter certeza E eu tenho certeza que é a luta qualidade do começo ao final Esqueça tudo Show de bola Caveirinha vai tá comentando aqui comigo essa luta hein galera Vou segurar ele aqui, cinco rounds aí pra comentar Temos aí Natalino Mutuca já aqui, um cara forte E o Henrique que é um gigante né O Henrique sempre traz novidades pra gente né O Henrique sempre vem fazendo guerra aí né É um cara aí que tem um coração gigante Os meninos, tá vindo de fora aí também Os meninos, qualidade, escola boa Igual eu falei, hoje é só luta bem casada Vou ficar aí aguardando pra ver E pensar que eu tô tendo a oportunidade Fazer os comentários aí né Mas vai ser show Vai ser show e é isso cara Do começo ao fim, tenho certeza Show de bola Responsabilidade grande dos meninos aí Porque só luta boa viu As meninas deram um show Como eu disse aqui, Maria Cândida Um equilíbrio incrível Menina muito boa Vocês estão de parabéns à da Team Race E a Justine também Que técnico As meninas deram um show Sou suspeito a falar né Porque é a minha mina Mas independente agora Tirando esse lado Foi uma luta muito boa Ela que tá vindo aí Tá fazendo uma luta Fez uma luta contra ela mesmo né Vem descendo de peso Fazendo o camp Lutou contra uma menina muito boa De uma escola muito boa Que é a Justine Querendo ou não A gente já sabia Que ia ser assim Difícil Que do outro lado Tem um time muito bom Mas é isso cara Foi um espetáculo Eu tava lá escutando Os comentários da galera lá fora Todo mundo amou A galera tava querendo Mais e mais rounds Mas é só cinco Foi esse show pra galera Eu fiquei muito feliz Elogios pras duas Mais uma vez Parabéns E vamos Vamos pra Mutuka vs The Soldier O bicho vai pegar Olha o tamanho dos caras O Henrique tá vindo com tudo Tá vindo com sangue no colo O famoso soldado Tá querendo pegar O Mutuka também Outro cara ali De uma escola muito boa Igual eu falei Hoje é só show pra galera E é isso Vamos assistir Ganha e cheguei a seis Galera vamos Ficar ligado Não levantem Das suas cadeiras Fiquem ligados Henrique The Soldier O cara Dando aquele alô Ele é demais Mandou aquele alô Pra gente aqui Mutuka bem furrado Famoso Cara fechada Será que o cem conto Sai agora? Eu acho que vem Um nocaute aí Vamos ver Vamos ver Bacana Os dois muito concentrados Olho no olho Aquele momento Que a gente arrepia A alma fala muito ali agora É aquele momento Do olho no olho Onde os juízes falam Mas a gente A gente tá ali concentrado No adversário Estamos escutando Sabemos o que é pra fazer Mas eu como atleta Posso falar Ali é olho no adversário E vamos pegar Essa é a ideia Agora Cabeirinha Vamos lá Prece final Ali agora Hora de tirar o Moncon E vamos pra guerra O Lyoto fazendo um trabalho Bacana Com o The Soldier Daqui o Yamaguchi A equipe Yamaguchi O cara Que faz um trabalho bacana Os meninos duros Que só vendo Aí pra matar Tem que arrancar a cabeça Viu gente É aquele famoso ditado Eu acho que Como o Cabeirinha falou Acho que vem nocaute Vem nocaute aí Vem nocaute Vem nocaute O Yamaguchi A rende força Eles são bem técnicos Vocês vão ver Na luta Vamos ver Começamos Um pouco de estudo Mutuca posturado Henrique já Mostrando Olha Chute limpo Oi Tipe bom Muito bom Henrique Entrou direto Pesado Tipe Chutou por dentro Mutuca Henrique já veio pra pegar É tá querendo pegar Tá veio com sangue no olho Henrique Tipe 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 Usando a inteligência Controlando a distância Toma no braço Oi Aquele canelinha com carnela Pintou Não entrou Começou acelerado hein galera É Vai sair o local É Tem estudo não O negócio é porra Oi Entrou bem Pegou na panturrilha Chute doído Oi Henrique usando a distância Usando a distância É um cara maior né Usando a mesma distância Mandando tipe Mandando jab Oi Inteligente Muito inteligente Esperou o momento de pisar Pra poder Dar o chute ali Pra poder fazer a quenda Muito bom Usado Ai 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 Esse dói hein Mutuca pintando Chutou embaixo Henrique tem que usar a distância aí Tomou bica Tomou bica também Saiu pra trás Mutuca tá entrando e saindo Com inteligência Andou Entrou com o joelho Escorregou Tome na perna Mutuca tá começando a se achar Tá Achando a distância Começando a achar a distância Mutuca vai ficar boa daqui pra frente Bem posturado né Bem posturado Batendo e saindo Pode ver que ele bate e sai Olha pra você ver Passa pra trás Mostrando canela Muito bom Inteligente Mutuca Não pode Não sabe Mutuca querendo pegar É Luta boa galera Luta de arrepiado É a galera Às vezes acha que os grandão Não estuda Não é inteligente Mutuca mostrando o jogo Henrique querendo pegar Põe a mão Oi o contra Lindo Trabalhou bem na corda E tem uma fintinha de quadril Então o chutinho bloqueou Essa finta aí eu conheço Essa finta aí é conhecida Boa boa Ó jogou Tentou com a da frente Perder um pouco da distância Uma estudada a mais agora Oi Entrou limpo O chute vai ter que colocar a mãozinha Pra poder entrar no Henrique Pra poder terminar com o chute Porque senão ele não vai achar a distância Na minha opinião Isso Você tem que entrar no raio com a mão Isso Clinchou Clinchou Vamos ver Vamos ver se tem bola Dois pegando pra baixo Não teve nada Girimou Cuid interviu Quer mais trabalho Tá massa hein Começando a chegar O Mutuca tá chegando Henrique ainda tá controlando bem a distância Oi Entrou Olha a mão que você pediu Olha a mão Mutuca veio Não tá parecendo o primeiro round não hein É galera Tá esquentando Olha o chute Que isso Henrique trabalhando bem O clinch agora Escondeu a cabeça Que isso cara Que isso galera Eu tô de pé aqui quase cara Que luta linda Começou a achar Começou a achar a distância agora Colocando a mão Que eu tava comentando Porque o Henrique é um cara muito grande né cara Ele vai tentar lhe manter no jab No tip No jab No tip Mutuca na hora que ele entrar com a mão É essa a ideia Caveirinha Caveirinha pediu a mão Mutuca mandou hein Gostei Mutuca inteligente Esperou o time Esperou o tempo Como é primeiro round não é hora de estourar Mas os caras trabalharam agressivo hein É foi um primeiro round já quente né Já começou Poucos estudos Já começou a mão E o pau tá quebrando O Henrique é aquele cara que gosta de uma briga né velho O Henrique né velho Tô bom sentido É o famoso ele mesmo né Já se fala o soldado É um cara Um cara que vem pra frente Um cara agressivo Um cara agressivo do outro lado também Um outro cara muito agressivo Tá começando a achar espaço na mão É ficar uma luta boa Segundo round Traz uma alimentação boa pra galera É bem acomodado Igual você mesmo falou Traz as coisas pro público e pro atleta né velho Que nem eu mesmo Já fiquei lá no hotel lá Que me proporcionaram Café da manhã Bem receptivo E vamos pra luta Vamos pra luta É agora hein Segundo round Mutuka entrou louco agora Chamando de cabeça Aquela gingadinha Tipo assim Vou entrar Oi Tomou bica Chamou hein Que bloque Vamos ver Eu acho que ele vai querer entrar de mão hein Eu tô achando que o Mutuka já deu uma sentida na perna esquerda hein O Henrique tá querendo minar a perna esquerda dele Que é a perna da frente Mas continuou trabalhando bem Vamos ver Deu uma chamada Mandou no corpo Deu na coxa Olha O Henrique tá colocando o chute de longe bem né Usando a distância Mantendo a distância Ele estica o braço Ele já coloca a pica Ele sempre tá pegando né cara Mutuka vai ter que achar esse espaço Igual eu falei A gente vai ter que achar a distância Igual eu falei A luta vai pegar fogo Tenho certeza Mutuka é inteligente Sempre mandando a finta Escorregou ali Houve um fair play Bacana Do Henrique Ele sempre movimentando muito né O corpo Pra não mostrar que vai entrar Inteligente Inteligente movimentando bem né Isso Mas o Henrique tá conseguindo Entrar com as bicas ainda Tomou a mão ali Mais um escorregão do que Tem que molhar o pé Tem que molhar o pé É a minha dica aí hein Molha o pé aí que escorrega menos Tentou Tentou Trabalhando a distância Batendo a gana Pelo pra frente né cara Vai trabalhar no clínico Olha só Tô vendo o novo Henrique aqui viu É Também tô Tá me surpreendendo Batendo o Henrique Já sei da qualidade dele Mas Hoje ele tá Surpreendendo Achando bem a distância Ele é que tá diferente Muito bom Como o Caveirinha falou Não que a gente Subestimasse a categoria do Henrique Mas Então tô vendo o novo Henrique aqui Agressivo Mas muito inteligente né Que não adianta você Usar só agressividade Tem que usar o cérebro também E o Henrique hoje aqui Tá demonstrando Uma boa técnica Mantendo bem Pode observar que Sempre que o Yamaguchi Tá andando pra trás Sempre que o Mutuca Tá andando pra trás O Henrique coloca um golpe de base Trocando a base Sempre pra poder estar de canhoto Pra bater um joelho Repara como é que ele fica parado Na hora de bater Ele troca a base Olha Já vê Também trocou Já querendo Olha só o Caveirinha Fazendo uma leitura Muito boa Travou no clinch Tentou bater na coxa Mandou por dentro Por fora Debrou Entrou Repara E quando Como o Mutuca Movimenta muito Sempre o Henrique troca a base O Henrique observa Ele sempre bate Trocando a pena Pra pegar de canhota Sempre entrando E ganhando a distância Oi A mão pesada do Mutuca Não é interessante Cair na mão agora não É legal não É legal não O Mutuca é um cara muito forte Já deu pra perceber Que a mão dele é bem dura Tá trabalhando ali Isso Continua a distância Eu acho que o Henrique Tá indo bem Não cair nesse jogo de mão não Que o Mutuca surpreende Como é que ele troca a base Vai pegar ó Vai tentar o Cuduvia Vai Ó O Henrique tá conseguindo Trabalhar Além de trabalhar Na bem a distância Ele tá conseguindo Quebrar a postura Do Mutuca no Clich Eu preciso Pra você ver Sempre mais posturado Buscando bater o joelho Nas costas Tá muito inteligente O Henrique Na minha visão Parabéns aí Leroso pelo trabalho Que segundo round Muito bom Tá massa Tá massa Vamos pra cima Henrique de Soldier Mandando aquele abraço Comemorando Vamos ver O que o Mutuca traz Agora É galera Na ideia do Muay Thai Viu que os dois Chegou bem Começaram a luta Bem quente Mas a ideia do Muay Thai É que a luta Vai começar a partir De agora Começa a partir Do terceiro round Os dois já tá dando Um show aí Vamos esperar Que terceiro round Eu tô achando Que agora que vem Agora que vem Chama esse nocaut aí Caberinho O pau tá quebrando Galera Igual eu falei Já entrou no primeiro E no segundo round Já quente Terceiro vai começar Tá os dois com sangue No olho Olhando daqui Parece que tá os dois Com gás bom Tá com gás em dia Terceiro round Promete Vamos esperar Dessa vez Caberinho Quem montou A ordem das lutas Foi meu professor Mandou um abraço Pra ele Luiz E eu não sabia Que essa luta Seria a quarta E que luta Imagina as próximas Tem que manter o nível É igual eu falei Sempre boa qualidade A apresentação sempre top É um cara que Sempre apresentação boa É um cara muito inteligente Um cara forte Então é isso Vou fazer meu jogo Que eu treinei E vai vencer o melhor Quem tiver melhor Psicologicamente E é isso galera Manda energia positiva aí Que vamos dar show Pro canje de guerra Que quem merece é vocês Valeu Realização de um sonho Hoje que vem Realização do sonho Mais uma luta internacional Lutando contra um tailandês Pra mim é um sonho Vamos lá Que vai começar É terceiro round Caberinha Vamos lá Mutuca tem que pegar Começou a deixar o Henrique Gostar demais Tentou o tip Pegou Pintou pra entrar Deu embaixo Vamos ver Acho que ele vai tentar Pegar de mão Foi bem tranquilo Boa mão do Mutuca Deu embaixo Deu pra pegar o Mutuca Mutuca muito forte Muito forte Muito forte O movimento também Mas o Henrique tá achando legal A distância Olha Mandou O cara O cara Lutar com o cara grandão É complicado É complicado Mas quando o cara Acha a distância Igual o Henrique Tá fazendo Mas deu pra ver Que o Mutuca Tem uma mão muito forte Tem uma mão muito boa Parece que o Henrique Tá querendo cortar Se cortar É um caminho mais fácil Quem sabe Um cortezinho Achar um cortezinho No terceiro round Dependendo Pode ter até uma parada médica E uma intercepção Eu tô achando Que o Henrique Dei pra isso Mas o Mutuca Tá bem esperto Bem no jogo Luta boa Luta boa de ver Amassa Um pouco de estudo Do Mutuca Tá esperando Deu Ai Boa Pica Coisa linda Tomou um tip Henrique Olho no olho Muito tranquilo Henrique Não demonstrou Que abalou Nosso Deus Trocaram Ai 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 Quase que pegou Quase que ficou um cruzado Ali Pro Henrique Mas ele conseguiu Sair bem Ainda mantendo bem A distância Vamos ver agora Eu creio que se continuar Nesse enredo Quarto e quinto round O Mutuca Vai procurar muita mão Também acha Ele tá achando o caminho Mas tá ali Luta olho no olho Henrique devolveu bem O chute agora Pesado Tá pesado Tá uma luta pegada Posturado Esperando Sempre que entra Ambos entram Entram pesado Tá massa Os golpes Sempre tá colocando Os golpes pra machucar Igual é o Muay Thai Sempre golpe ali Pra machucar O Henrique mantendo a distância Mas o Mutuca Ele tá querendo pegar Aotação legal E agora Olha a mão galera Calma O Debrou Deu uma chamada Acontece né No quente ali Acontece no momento da luta Se escorregou A gente não vê Que o adversário Que o adversário já tá com a mão no chão Tenta colocar um golpe ali Mas o hábito André Debrou Sempre bem preparado Sempre tá em cima Oi Coisa linda Coisa linda Coisa linda Como eu falei O Mutuca bem técnico né Os dois bem técnicos Veio pra pegar Mas sempre a técnica Prevalecendo ali Vamos lá Terceiro round Mutrocou de base Chamou Não veio Tomou um Quiquezinho ali de leve O Henrique já tá tendo um pouco Mais dificuldade Tá O Mutuca né Pode ver que ele tá tendo um pouco Mais dificuldade O Mutuca movimentando bem Sempre que o Henrique vem Ele coloca um chute na perna Uma mão O que é isso O terceiro round Tá ouvindo aí Tá sendo show O Mutuca regalou o zói O cara tá querendo Tá querendo Tá querendo É o quarto round Galera Tá prometendo demais Esse final O Henrique dessou Deu mandando aquele alô É cara de soldado Que isso Eu tô arrepiado aqui Coisa linda E eu acho que O caminho é interessante Pro Mutuca É continuar Saindo dessa distância Entrando Bater né E saindo com inteligência E eu acho que Não seria interessante Pro Henrique tocar porrada É continuar marcando Os pontos ali na distância né É Na minha visão agora né O Mutuca Tá ficando mais na corda Só que ele não tá aceitando Entre si A distância muito do Henrique Sempre quando o Henrique Dá um passo pra frente Pra tentar pegar O Mutuca tá ali Tentando colocar uma mão O Henrique ainda acertando Um bom chute Mas o Mutuca ainda fazendo Bastante grampo Vamos quebrar É agora Quarto round É hora de decidir hein É agora galera Quem tá aí No paper view aí Tá vendo um show Né Às vezes no melhor ângulo Do que quem tá aqui viu Vamos lá Tocou luva Pau quebrou O Mutuca já vem na movimentação Mais agitada O Henrique sempre olhando No olho dele Tentando Tentando fazer a distância Chutando o braço No braço A bica boa A bica No corpo O Henrique traz bem Muito grande né cara Então ele consegue Achar bem essa distância Igual o Dalsy Chutando bem É o Dalsy Boa Tá inteligente o Henrique Veio pro quarto round inteligente O Mutuca O Mutuca vai esperar o taói Tá esperando esse chute Mas tá entrando pesado Vem clinchar Como é que ele sempre teve O Mutuca Olha pra você ver Sempre que ele tá na postura dele Mas sempre vai na sua Boa Enfantou Não é interessante cair Quebrou entrou Embolou demais Boa Muito agressivo os dois Muito agressivo O Henrique ainda quebrando Bem a postura do Mutuca No clinch Não é um jogo muito interessante Pro Mutuca Esse jogo de clinch não O Henrique Melhorou muito o jogo de clinch Melhorou Melhorou muito o jogo de clinch O Lyoto E o Carlos Garcia Fazendo um ótimo trabalho Com ele aí né Tô gostando de ver o Henrique Soldado Deitar outra pessoa Muito bacana Personalidade ele tem E tá com psicológico Indo na bala Que vida linda É a mão limpa Outra bica no braço E o Henrique tá vindo A machucar Mas a mão do Mutuca É muito perigosa Não pode dar brecha Que isso cara É o Lyca lindo Um bloco que não pegou Total Tome no corpo Não pegou Mutuca O Henrique tá gostando Olha lá Vamos ver O Mutuca tá respeitando Um pouco Mas sabe que tem que pegar Tomou no braço limpo Essas bicas no braço Não é boa Fica tomando ela Ainda mais ele que tem Pujança ali E vai perdendo um pouco Ele tomando sempre Essas bicas Sempre de volta pra conta E não é bom Ficar tomando essas bicas O Henrique tá sendo bem inteligente O Mutuca até agora Não conseguiu achar muita coisa No 4 round O Henrique sempre Mandando a bica Mas a mão do Mutuca Tá aí Deu pra trabalhar É isso Que luta Que luta galera Olha o Henrique Querendo mudar a base Pra poder pegar Fica olhando galera Mudou O Mutuca tomou por dentro É interessante ficar ali De base trocar de tomada Tem que entrar aí O Henrique Henrique tá gostando Tá bom hein O Henrique trabalhando Muito bem galera E olha o olhar de soldado Olha o olho arregalado Querendo pegar nesse sério Centrado na luta Sabendo que sempre Quando ele entra Ele entra pra machucar né É o novo Henrique hein Além daquele Desejo de matar dele No bom sentido Um cara mais frio Tô vendo um cara mais frio Muito bem posturado né cara Muito bem tranquilo Fazendo um jogo sereno Sem correr risco Tá muito inteligente o Henrique O Mutuca profilou ali hein Foi lamentar Não é hora de lamentar não hein Que lutão Que luta galera Que luta Show 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 Dois caras muito bons E Quinto round vai ser lindo The soldier mandando aquele abraço Mandando aquele sobre pra galera Falar que vai pegar Mandar um abraço a mim A nós tamo junto E aí Resenha mil grau Mutuca escutar Agora é hora de escutar Porque é quinto round E você sabe O treinador bate a real Se você tiver perdendo Ele vai te falar E é hora de buscar Um nocaute ali né Que é o único jeito Se você tiver perdendo Como se diz Entre aços feio É hora de buscar uma mão Um cotovelo E tentar virar essa luta né É na minha opinião né Eu acho que o Henrique E tá com um pouquinho de vantagem Na frente na luta Achou bem a distância No quarto round Quarto round É um round muito importante No Muay Thai né cara Que é aquele momento Que ou você vai Ou você vai Não tem outro termo E agora então Vem o quinto round Como eu acho que o Henrique Tá na frente Tô vendo o treinador do Mutuca Ele mandando mais uma vez Ele pegar E agora ele vai Querer pegar Igual eu falei Aquele olho no olho ali né Os treinadores e lutadores É aquele olho no olho Do treinador ali Saco Nem pra um lado Nem pro outro É o que a gente Tá vendo aqui Um pouquinho aqui Mas é tudo na mão Dos árbitros né Não adianta Os dois tá aí Quem sabe é os árbitros E agora vamos começar O quinto round aí Os dois bem centrados Se respeitando Rolou o fair play ali O fair play ali Agora o quinto round É o tudo ou nada né Vamos ver Como é que vai começar Mas igual eu falei galera Isso é a nossa opinião Tá tudo na mão Dos árbitros mesmo Só bem preparados Vamos ver Começou o quinto round É agora hein Vamos ver se o The Soldier Vai administrar Ou vai pro pau Vai querer buscar os cem reais E além do cheque De uma quantia Que eu não me lembro agora Mas tem o Nelcaute Da noite também hein O que é legal de se ver né O Denal Além do respeito Dos dois adversários Da Azusa Escola Dá pra você ver No semblante de cada um Que tá os dois inteiros né Cara Isso é muito legal de ver Porque Moitai é isso né Além que você tem que Tá bem preparado Psicologicamente E fisicamente Que é o que eu tô vendo Dos dois aqui Tá muito lindo de se ver Olha Vem pegar de mão Que isso O Mutuka entrou pra pegar de mão Em cotovelo hein O Henrique tem que usar A inteligência Não se expor Chute por dentro Pra mostrar que tá ali O Mutuka vai entrar Pra pegar Em três minutos intensos O Henrique voltou Manter a distância né Pode ver Quando ele manda Sempre o tipo Que o Jeb Fica difícil Pro Mutuka entrar Sempre o Henrique Deixa o chutinho no braço Lá Fazer um Mutuka Muito perigoso Com essa mão hein galera Chutando bem as pernas Agora Querendo castigar as pernas Do Henrique Movimentando bem Tá cercando hein O Henrique soltando ele Bom pica no braço Valera Toma água aqui na gente Viu Oi Que pica O Natalinho não vai entrar Entrou direto Fechou bem Entrou por baixo Tentou Fechou Oi Oi Henrique foi inteligente Henrique travou bem as cordas Fez bem a trava O Tuca tá bolado Ele tá bolado O Tuca tá em cima Tá querendo pegar Vamos ver Vamos ver Ele vai tentar uma mão Ele tem uma mão Henrique Pôr a guarda Mão lá em cima Andou agora Deu uma pintada Henrique ainda mantendo Bem a distância E lutão Eita boa Ó Não arriscou Quando teve um chute Quando viu que errar Henrique bem experiente Saiu pra trás O Lioto tá ali Mandando ele girar Isso Inteligente Muito bom o Lioto Já acha que o Henrique Tá na frente Mandando o Henrique girar Mas o Henrique é luta É igual um soldado ali Que bom galera Boa pica do Henrique E o Lioto mandando ele girar E ele quer pegar Henrique quer pegar Tomou as mãos Boa pica Henrique Pessoa gostar da luta agora Que luta galera Sobrou até um joelhinho Pro Debrou ali Muito forte ambos Muito forte Vamos fazer Muito bem preparados Os dois fisicamente Psicologicamente Se respeitando E é isso Vamos ver O Lioto mandando o Henrique Tirar Mas o Henrique não quer O Henrique quer luta Na visão Eu acho que esse cliente Não seria interessante O Mutuka tenta a mão O Henrique Final de luta Final de luta Parabéns para os dois Atleta de alto nível Os dois Atleta de alto nível Terminou os dois inteiros Olha aí para você ver galera O que é legal de ver É isso aí O respeito da galera Os dois felizes Tem que aplaudir de pé Muito legal galera Que luta dos dois Que lutão Eu estou aqui arrepiado Luta boa demais Cara Igual você falou Estou arrepiado Que luta dos caras É luta de nível Cães de guerra Valeu Os dois em cima Na minha opinião Deu o Henrique Olha aí O Henrique é um cara Muito resenha Legal demais De ver essa luta Luta muito boa Feliz de ver o Henrique Brilhando aqui Que é um cara Que sempre me respeitou Sempre procurou muito Cães de guerra E hoje está aí Legal Agora vamos ver O que é que o Zab Que fala para a gente É Porque igual eu falei A gente que vem de fora Tem uma visão Mas lá são a visão De quem conhece O assunto Da parte da arbitragem Então vamos ver Vamos esperar Mas foi uma luta maravilhosa Galera Uma luta muito boa Muito boa de cima Para o respeito da galera Parabéns para os dois aí Galera Que lutão Agradecer o Caveirinha Também que tem aqui comigo Que eu tenho que liberar ele já já Caveirinha obrigado Vamos ver o resultado primeiro Hein Caveirinha Vamos ver o resultado Galera Presta bem atenção no prêmio né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual a luta profissional Foi Decisão Coronel Coronel Bebeu Henrique 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 foi bem na luta Enquantoou bem A galera do Yamaguchi ali Que lá não entendeu né galera Tem aquele pouco de coração Mas quem sabe é o Zab Foi uma luta muito boa Vamos falar aí galera Presta atenção na premiação Uma premiação boa Uma premiação boa Valoriza o atleta E é isso cara Parabéns para o evento mais uma vez Agora eu estou saindo Vou me preparar Obrigado A última luta é eu Que agradeço pela oportunidade A gente Estou fazendo parte né velho Não só que está lutando Mas está entrando aí No campo de guerra velho Estou fazendo os comentários Primeira coisa muito importante Como eu falei Me sinto em casa Agradeço demais aí Todos envolvidos no campo de guerra E um abraço para todos Manda energia positiva aí Para o Caveirinho aí galera Tamo junto hein galera Você vai chamar o pavão Para mim lá Valeu Caveirinho Deus abençoe Boa luta hein Galera que luta Change de guerra Change de guerra Nível fantástico tá O nível das lutas Eu sou suspeito para falar Mas tá bonito Tá beleza Henrique Dessold Aí ó Agradecendo Eu que te agradeço cara Você vai tá Parabéns Ele quer o cinturão hein galera Cara Esse é o Henrique Dessold Ele quer o cinturão